Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo super, ultra, hiper, mega legal Que é mostrando alguns brinquedos que eu comprei de uma Libra O primeiro que eu vou mostrar é esse daqui Super fofo Que eu posso tirar um alienígena Pode ser esse daqui, gente Esse daqui E gente, ele tá assim, porque choveu E aí ele tava primeiro, ele era o primeiro Aí depois que eram esses daqui Aí ele molhou um pouco Assim como o meu livrinho, gente Que eu gostei super, que ele também foi uma Libra Esse aqui que eu já mostrei foi uma Libra E gente, ele só molhou a primeira página Assim como esse daqui, cara, não tem molhado Eu tenho esse solta bolhas Super legal Eu amo soltar bolhas com ele Inclusive eu até já usei um pouquinho Porque tá, na verdade Mas ele é super ótimo, gente A produção veio lançar aí no vídeo, sim Eu soltando bolhas com ele Ele solta muita bolha E ele também foi uma Libra, né, produção? Sim Produção Gente, essa é o Nerf aqui Que também custou uma Libra Ela vem com três dados Seu aqui você encaixa, você atira Então gostei super Ela também foi uma Libra E o mais caro de todos, né? Foi duas Libras Eu gostei muito dele Porque ele é um licorne Assim como o nosso novo mascote Então é só procura de um nome pra ele Nosso Uni Uni Então coloca aí nos comentários, viu? E gente, aqui também é de unicórnio Aqui tem post-it Esse aqui são post-it Aqui tem lápis E aqui tem clipe E aqui tem uma caneta super fofa de unicórnio Então O vídeo foi esse, gente E vai ter um vídeo Eu abrindo eles Esses brinquedos aqui Qual ali será que eu vou tirar, gente? E qual de um ano eu vou tirar? Será que eu vou tirar um Tira Avançauro Rex? Então Beijinhos E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like e se inscreve no canal, viu, gente?